Pra encerrar a Semana da Consciência Negra, o Sesc de Birigui traz um showzaço. Amanhã, é isso! O Lucas Piccolo vai contar pra gente muitas atrações na nossa região. E olha só, já entrou no clima. Vamos ouvir aí, vamos ouvir. Fala, Lucas! Ô, Sandro, Fat Femme. Você conhece essa banda? Fez muito sucesso nos anos 90 e 2000, essa música aqui. Olha, eu sei imitar o Fat Femme. Já tá dando pra ver, né? É. E o pescocinho, Sandro, consegue fazer? Sim, eu tô fazendo, ó. Eu confesso, Sandro, que eu nasci em 2002. Você é novo, né? Mas é um cara mais experiente do que eu. Tem mais conhecimento pra falar, né? Mas, enfim, então, pra quem está nos acompanhando de casa também, curtiu esse som com a gente, a banda Fat Femme, que vai se apresentar aqui amanhã no Sesc de Birigui, a partir das 8 horas da noite. Como eu mesmo disse, uma banda que fez muito sucesso nos anos 90 e também no início dos anos 2000, com hits aí, com gingados super diferenciados, então, que, claro, conquistaram aí todo o público brasileiro. E eles vêm, então, comemorar os 25 anos de existência da banda aqui no Sesc de Birigui amanhã, pra encerrar essa semana da Consciência Negra. Nós já estamos aqui atrás, na frente, na verdade, da estrutura que está sendo montada já. Vamos conversar com a Fabiana Alves, ela que é animadora cultural do Sesc, e vai nos dar todos os detalhes. Fabi, eu queria que você começasse explicando sobre realmente essa relevância da banda e quem foi e é ainda, né? A banda Fat Femme. Boa tarde. Boa tarde. O Fat Femme é uma banda que ficou muito popular nos anos 2000, né? Uma família que celebrava a estética do corpo negro e do corpo gordo, né? E uma família que é do interior de São Paulo, tá aqui em Sorocaba, pertinho da gente, e que abalou aí, fez com que todas as famílias dançassem os seus hits, as suas músicas, como você já falou, já tentou aí fazer o Pescocinho, que é bem famoso e característica desse grupo, né? Amanhã é o show, então, às 8 horas da noite, aqui no Sesc de Birigui, mas por ser um show especial, ele exige uma inscrição antecipada e paga dessa vez, né, Fabi? Dessa vez a gente está vendendo os ingressos, né? Os ingressos já estão disponíveis, tem ingresso ainda, ingresso que vai entre 15 e 50 reais. Vocês podem comprar pelo aplicativo credencial Sesc SP, pelo portal e também aqui na central de atendimento do Sesc Birigui. Essa semana é especial em comemoração, né? A Semana da Consciência Negra, o Dia da Consciência Negra foi comemorado aí antes de ontem, né? Dia 20 de novembro, na quarta-feira, mas não acaba por aqui. Até o fim do mês de novembro, tem mais programação envolvendo essa pauta tão importante, né, Fabi? A gente tem programação com a pauta negra, com a pauta da diversidade da população brasileira o ano inteiro. Esse mês um pouco mais aqui em Birigui, né? E na próxima sexta, às 20 horas, a gente tem o show do Diogo Alves, que é um show que promete, além da musicalidade, uma estética, né? Um palco estético pensado totalmente para celebrar a diversidade na negritude brasileira. Obrigado pelas informações, viu, Fabi? Parabéns pela organização de mais esse evento super importante aqui para a nossa região. Lembrando, então, pessoal de casa, os ingressos variam aí de 15 a 50 reais para o show de amanhã do Fat Family, às 8 horas da noite, aqui no Sesc de Birigui. As inscrições podem ser feitas de maneira digital. O site, inclusive, do Sesc de Birigui está passando aqui embaixo. É o sescsp.org.br.birigui. E você que é de outras regiões, região de Presidente Prudente, São José do Rio Preto, que também estão passando por essa programação especial da Semana da Consciência Negra, pode também ficar atento aí a programação especial na sua cidade. O site dos outros Sescs estão passando aqui na tela também. É o www.sescsp.org.br. Nesse Sesc, então, você consegue indicar a sua cidade para saber a programação em toda a região do interior do estado de São Paulo, com destaque aqui para a Birigui, Sandro, tendo esse show amanhã, às 8 horas da noite. Maravilha! Parabéns ao Sesc pela programação também, pela promoção de shows como esse aí, do Fat Family, que é uma referência para todo o Brasil. Toquei demais na rádio. Valeu! Obrigado, Lucas, pelas informações. Bom show para o pessoal que vai, hein?